...porque com um ponto fecha o sete, vamos ver. Juliana toca pra Larissa. Deu defesa. Garcia vem pra disputa de bola na rede e deu o Brasil. Tudo igual. Salvou o sete point o Brasil. Alex Mendes, que jogo. Pois é, Gotinho, claro que pro pessoal de casa tá emocionante. Mas a gente que tá aqui, sentindo todo esse calor, a torcida toda contra os brasileiros é uma emoção realmente indescritível, né, Gotinho? Olha a Bibiana. Como vibra na rede. A Bibiana Candelas pedindo o apoio da massa, pedindo o apoio da torcida. Coloca o México na frente. 23 a 22. Que jogo. Set point. É a bola do sete. Se marcar, fecha o sete e o México. Juliana defende. Vem agora pro ataque e marcou. Dois toques. Da jogadora. Brasileira. E é ponto. Fecha o sete. O que o Brasil precisa fazer? Pra ganhar o jogo no tiebreak. Vamos pro terceiro sete, Virna. Acho que as equipes jogaram muito bem nesse segundo sete, Gotinho. Eu acho que o Brasil pecou muito no começo do jogo. Errando muito saque. A Larissa cedeu aí quatro erros de saque. Agora é paciência. Tiebreak. É colocar a cabeça no lugar. Respirar. E continuar sacando na Garcia. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais agressivo no saque em cima da Garcia. Fazer com que ela se desloque um pouco mais na areia. Sacar um pouco curto nela. Um pouco no meio da quadra. Mas eu tô acreditando muito nessa dupla brasileira. É uma dupla experiente. que já venceu muitos jogos e momentos difíceis aí na carreira delas. Muito bem. Brasil ganhou o primeiro, 21 a 15. O Brasil perdeu o segundo. 24 a 22. Em 19 minutos. O animador gritou agora aqui, Alex. Queremos o ouro. Queremos o ouro. Que caldeirão, hein, Alex? Pois é. E agora há pouco houve o sorteio. Pra saber quem começa esse último set. As mexicanas ganharam e preferiram receber o saque. Então, Larissa vai sacar. Vamos lá. Larissa vai sacar pra abrir o terceiro e decisivo set. Vale ouro o Brasil e México. Vale a sua torcida. Juliana e Larissa, dupla brasileira. Elas querem o ouro. Estão ganhando tudo nesse ano. E querem os Jogos Pan-Americanos. Tá valendo. Candelas. Ela vira mais uma bola. A Bibiana Candelas coloca no chão. O México sai na frente, 1 a 0. Tá virando todas a Candelas. Jogando demais. Garcia no saque. Pegou a Larissa. E ela vem pro ataque e tira do bloqueio com toda a sua experiência. Você vê, às vezes, a jogadora brasileira passando por baixo da rede. Não tem a invasão. Então, não tem problema. Ela avançar quando ela vai pegar a segunda bola ali. A Juliana. Tudo igual 1 a 1. É o comecinho do terceiro e decisivo set. Tie break. Vamos a 15. Diferente dos dois primeiros. Que foram a 21 pontos. Agora a bola pra fora da Juliana. Agora a bola pra fora da Juliana. Vale ouro, Juliana e Larissa. São as jogadoras do Brasil. Garcia e Candelas do México. Recebeu a Juliana e vem pro ataque agora. Tirou do bloqueio. Tirou do bloqueio. Deu defesa. A bola vem de graça. E pra dividir. A Juliana tocou na bola. Agora é o bloqueio. Toca por cima e coloca no chão. Faz o terceiro ponto. Abre dois pontos. O México faz 3 a 1, Virna. É, o time do Brasil tá um pouco precipitado. Essas bolas ficam de graça aí que a Larissa pegou. Mas o grande tem que ter a tranquilidade. Levantar de novo pra ela. E a Larissa refazer um contra-ataque. Tá querendo atacar de segunda de qualquer jeito. Com o bloqueio grande desse, tá difícil da bola cair. E a bola foi pra fora. A Larissa reclama. A Larissa reclama. Ela pede bola na linha. Mas a arbitragem deu ponto pro México. Tá ali reclamando bastante. E o caldeirão ferve. Você tá vendo agora no replay, ó. A imagem pra você foi fora. A Larissa ficou muito irritada com a marcação. E o México abre 4 a 1, Alex. Vem a Candelas pro saque. Larissa faz o levantamento. A Juliana vem pro ataque. Tirou do bloqueio. Deu defesa. Agora o ataque é mexicano. A Garcia tirou. Mergulhou a Larissa. Vem agora a Larissa pro ataque. Bateu, é ponto. Ponto do Brasil. Vim, as brasileiras não estão soltando o braço. Por que, Vim? Nós não podemos dar essas bobeiras aí nessa partida. É óbvio que o bloqueio é grande. Muitas das vezes a gente pode atacar forte. Mas a Larissa é um jogador experiente. Que ela sabe ter essa visão de quadro. E a gente tá se precipitando nos momentos decisivos. E mais um ponto do México. A Candelas tá soltando o braço. Tá virando todas. Tá 5 a 2. A Candelas tá levantando o público aqui. Na areia de Puerto Vallarta. Larissa vem pro levantamento. Vai Juliana. Solta o braço agora. Deu defesa. Joga por cima. Deu defesa de novo. Vem a Garcia pro ataque agora. Que jogo. Candelas faz o levantamento. Garcia toca por cima. Mergulhou a Larissa. Que disputa. A bola não cai. Larissa. E o ponto do México. Que jogo. 6 a 2. O Caldeirão tá fervendo. Ponto pra dar moral. A Candelas. Ganhou a bola no alto. Faz 6 a 2, Birna. Que rali de jogo é esse. A Yantin defendendo tudo. A Larissa também defendeu bastante. Mas a Juliana levantou a bola colada aí pra ela. E com o bloqueio desse jeito. É complicado. Você vê a diferença da partida aí. A equipe do México. Tem 5 pontos de ataque. Contra 3 do Brasil. Não tem nenhum ex. As duas equipes. E a diferença da partida mesmo. É a defesa. A equipe do México. Tá defendendo aí. Conseguindo aí finalizar os contra-ataques. Muito bem. O jogo. Para. Um minutinho de descanso. Alex Mendes. As brasileiras. Descansando um pouquinho. Conversando também, né? É isso mesmo. A Juliana e a Larissa estão conversando bastante ali. No vôlei de praia. O técnico não pode estar do lado. Ou seja, elas mesmas têm que resolver a parada aqui dentro. Viu, Gertino? A Larissa fez alguns gestos pra Juliana. Deu a entender que é pra largar mais a bola. Evitar a força agora e tentar ver o posicionamento das mexicanas e largar mais a bola. Vamos lá. A parada sempre dá resultado. Vamos ver se o Brasil melhora no jogo. Pra buscar o ouro. Vale ouro. Você assistindo aqui na Record. Larissa faz o levantamento. Juliana tentou tirar do bloqueio e deu certo. Deu certo. Como o Alex falou. Tirou do bloqueio. Fez o ponto. Brasil 3. México 6. Vai a 15. São 15 pontos o tie-break. Vem agora a Juliana pro saque. A torcida tenta tirar a concentração dela. Veio pro saque. Candelas vai fazer o levantamento. Garcia. Bloqueio abriu. E a bola vai no canto. E a Larissa reclama com a Juliana ali. A Larissa achou que dava. Mas não deu. 7 a 3, Berna. É, agora o Brasil tem que arriscar o saque. Tá na pressão do jogo. A partida acaba em 15 pontos. Tem que dar o seu máximo. Tem que correr atrás. Senão vai ficar difícil pra elas. Candelas no saque. Vem a Juliana. Explora o bloqueio mais uma vez. Consegue o ponto. E o Brasil faz 4. 7 a 4. Vem a Larissa pro saque agora. 39 graus a temperatura aqui em Puerto Vallarta. Tem um sol pra cada um aqui. Fez o saque a Larissa. A Bibiana levanta. Agora a Garcia. Deu defesa. Juliana. Na pontua do Brasil. Dá pra acreditar. Vamos lá. 7 pro México. 5 pro Brasil. Juliana e Larissa. Vale ouro. Brasil e México. Larissa fez o saque. Candelas levantou. O mergulho da Larissa. De novo o mergulho da Larissa. Mas não deu. É o oitavo ponto mexicano. Virna. O que as meninas do Brasil precisam fazer pra virar o jogo, Virna? Eu acho que a Juliana tá com uma certa dificuldade de bloquear a Santiago. Ela que tem um ataque muito direcionado na diagonal. E a Larissa que tem um saque viagem. Tem que arriscar o saque viagem dela agora. Eles estão a favor do vento. O saque viagem cai mais rápido. É hora dela buscarem no bolso aí uma artimanha, uma jogada diferente. É as mexicanas. Garcia e Candelas na frente. No placar 8 a 6. Vamos lá. De segunda a bola da Candelas. Alex Mendes. A Candelas tá jogando muito. Tá aí pertinho de você. Ah, sim. E a Larissa tá inconformada com a Juliana. Agora deu uma bronca nela. Falando, acredita. Vai na bola. Vem a Bibiana Candelas pro saque. Larissa recebeu o levantamento da Juliana. Pegaram a Larissa. E foi a Bibiana Candelas. 10 a 6. Vai ficando difícil pro Brasil. Virna. Difícil, mas não está impossível. A gente tem que acreditar até o último momento. Essa equipe é corajosa. Mas temos que arriscar um saque aí, um ataque diferente. Coragem agora. Coragem. Vamos lá. Tá pegando tudo o México. Agora deu defesa do Brasil. Vem Juliana. Faz o levantamento. Larissa. Solta o braço. É ponto do Brasil. Saiu do bloqueio. Colocou a bola no chão. 10 a 7. Que bola da Larissa. Um barulho ensurdecedor da torcida mexicana. Saque da Larissa. Dificuldade na recepção. Essa vem de graça. Larissa. Vem agora pra bater. Solta o braço, Larissa. Ponto do Brasil. Um saque diferente. Parece que elas ouviram a Virna. Ô, Virna. Mudou o jogo Brasil aqui. Entrou na partida. É, Larissa é jogadora corajosa. Jogadora que tem que arriscar. Tá sacando muito bem agora. E tá tomando a responsabilidade pra ela. Larissa no saque. Candelas levanta pra Garcia. Toca por cima. Veio a cobertura. E agora foi a vez da Juliana soltar o braço. De quatro pontos caiu pra um. Brasil tá vivo no jogo. Brasil entrou definitivamente na partida. De novo a Larissa. Tá ficando bom, Larissa. Ah, mas aí a Candelas chamou a responsabilidade e bateu de segunda. Que pancada. É uma bola de segurança dela. 11 a 9. Alex Mendes. Tá vendo as brasileiras aí? O jogo tá difícil. A empolgação dos Westicanos é tanta que aqui na beira da quadra, o lugar não deveria ter só a imprensa, tá tão cheio de gente, Gotinho, que a gente fica até espremido aqui, viu? Não pode nem torcer pelo Brasil aqui. E ela dá um cartão pra jogadora brasileira por reclamação, Virna. É, a Larissa é uma jogadora muito exigente. Ela deve ter visto alguma ação aí no jogo que ela pediu ao juiz pra verificar. Agora tem que tomar cuidado, porque o cartão vermelho é um ponto, né? É ponto. 12 a 9. Vem agora o México pro saque. Deu defesa. Vem a Garcia agora pra atacar. Larissa coloca pra Juliana. E a bola vai dentro. 12 a 10. Brasil tá no jogo. Emocionante o final de partida, você assistindo na Record. Rolê de Praia Feminino. Vale ouro. Tem Brasil na quadra. Aqui na Arena. E o ponto mexicano. 13. 13 a 10. Essa segunda bola tem que ser marcada, hein, Virna. Segunda bola da Candelas. É. É uma bola difícil de você marcar, porque ela tem a opção de levantar também. Então, atrapalha o bloqueio brasileiro. Vamos lá, Brasil. É agora. Juliana. Deu defesa. De novo a segunda bola. Agora pegamos. E o ponto do Brasil. Valeu, Juliana. Ela tentou de novo a segunda bola. A Bibiana Candelas. Mas agora a Juliana foi muito esperta. Se o Brasil quer alguma coisa no jogo, é agora. 13 a 11.